Item de número 10, processo 48.500.0048.54.2016-26, que trata do resultado da audiência pública número 83-2016, instituída com vistas a colher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da análise dos efeitos decorrentes de corrigir a participação indevida das usinas termoelétricas Maranhão III, Baixada Fluminense e Vale do Tijuco no Mecanismo de Compensação de Sobras e Déficits, o MCSD, Contratação Escalonada, executado pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica em 2012, com efeitos a partir de 2015. Relator, diretor André Pepitone da Nóbrega. A Superintendência de Regulação Econômica, SRM, na nota técnica 108 de 2015, registrou que a UTE Paranapanema não poderia ter sido incluída no MCSD. Contratação Escalonada, executado pela CCE em 2012, com efeitos a partir de 2015. A diretoria da NEL, ao acatar a recomendação da nota técnica 108, emitiu o despacho 3.332 de 2015, determinando a CCE desconsiderar os efeitos decorrentes do processamento do MCSD, contratação escalonada realizada pela UTE Paranapanema, e mantendo os contratos originais resultantes do 12º Leilão de Energia Nova de 2011. A SRM, após identificar casos análogos da UTE Paranapanema, elaborou a nota técnica 206 de 2016, concluindo que as usinas termoelétricas Maranhão 3, Baixada Fluminense e Vale do Tijuco 2, também não atenderam aos critérios de participação do processamento do MCSD, contratação escalonada. Em 10 de novembro de 2016, o processo foi distribuído por sorteio a essa relatoria, e na 46ª reunião ordinária de 2016, que se deu em 16 de dezembro, o colegiado da ANEL decidiu pela abertura da audiência pública 83, entre 8 de dezembro de 2016 e 6 de janeiro de 2017, para acolher subsídios e informações adicionais, quanto aos efeitos decorrentes de corrigir a participação indevida das UTEs Maranhão 3, Baixada Fluminense e Vale do Tijuco no MCSD, contratação escalonada. A SRM elaborou a nota técnica 106, de 29 de junho, com a análise das contribuições recebidas na audiência pública, na qual concluiu, por manter o entendimento e a recomendação apresentada na nota técnica 206, de 2016, de declarar válidos o MCSD de contratação escalonada, executado pela CCE para as três UTEs, é o relatório. O procurador já se manifestou, então passamos à fundamentação. A SRM analisou as contribuições dos agentes de energia do Brasil, CPFL, Neo Energia e Secretaria de Companhia Neto Econômica do Ministério da Fazenda, CEAI. A síntese do resultado da análise está demonstrada na tabela 1. Então, a contribuição da EDP fez três contribuições, uma não aceita, uma não foi aproveitada e uma já prevista. O grupo CPFL fez duas contribuições, não aproveitada e já prevista. A Neo Energia teve uma contribuição não aproveitada e uma não aceita. E a CEAI teve uma não aproveitada. Do total, então, nós tivemos duas contribuições não aceitas, quatro não aproveitadas e duas já previstas de oito contribuições. A diferença aqui do não aceita e não aproveitada é que não aceita é atinente à audiência pública e não foi acatada. A não aproveitada é que não diz respeito à audiência pública, então não cabe se debater naquele fórum. Segundo a SRM, a EDP concordou com a recomendação de declarar o MCSD válido, ao ponderar que desconsiderar os efeitos do MCSD, contratação escalonada desde janeiro de 2015, traía consequências negativas para o gerenciamento da cobertura contratual das distribuidoras. O agente alertou que o expressivo reprocessamento decorrente dessa decisão causaria impactos significativos e involuntários em termos energéticos, cuja responsabilidade não deveria recair sobre os agentes compradores. Contudo, entendeu que não houve equívoco no processamento do mecanismo. A superintendência explicou que a declaração dos montantes de energia, diferenciada para o primeiro e os demais anos do CCAR, não dava às usinas o direito de participar do mecanismo. Tampouco implicava a obrigação de realizar o MCSD escalonado, cujos critérios para processamento não foram atendidos. A EDP discutiu os casos da usina de Giral e Santo Antônio, que ofereceram volumes incrementais de energia nos anos posteriores ao do leilão, e propôs a adequação da regulamentação em benefício da amortidade tarifária. A SRM esclareceu que o caso dos leilões estruturantes consistia em situação distinta dadas as UTEs avaliadas e que a alteração das regras não estava no escopo da Agência 83 de 2016. A concessionária também sugeriu que, caso se decidisse por desconsiderar o processamento do MCSD, os impactos decorrentes fossem considerados involuntários, principalmente quanto à sobrecontratação das distribuidoras. A SRM argumentou que essa decisão impactaria o consumidor cativo, reforçando o argumento para manter os efeitos do mecanismo. O grupo CPFL apresentou o mesmo ponto de vista da EDP, indicando que a exclusão do mecanismo retroativamente poderia prejudicar ou beneficiar indevidamente algumas distribuidoras e seus consumidores. Em consonância com a proposta SRM, o grupo se manifestou contrário à exclusão do mecanismo de MCSD, contratação escolonada para as usinas Maranhão 3, Vale do Tijuco 2 e Baixada Fluminense. Propôs que, caso ocorresse a correção da participação indevida desses empreendimentos, que os efeitos fossem considerados nulos na forma de sobras ou exposições involuntárias. A Neo Energia propôs que as UTS, Vale do Tijuco 2, Maranhão 3 e Baixada Fluminense, recebessem tratamento análogo ao da UTE para a Anapanema, ou seja, fossem desconsiderados os efeitos decorrentes do MCSD. A SRM justificou a adoção de procedimento distinto para as UTS, alegando que essas diferenças residem no fato de um montante de energia compensado no MCSD referente à Anapanema ter sido de 3 MW médios, enquanto que o montante de energia compensado nas UTS, Vale do Tijuco, Maranhão e Baixada Fluminense, totaliza 123, ou seja, uma magnitude 35 vezes maior. E, diante disso, o impacto das distribuidoras seria muito maior, além de que o período de retroação seria muito mais extenso, de janeiro de 2015 até a data de uma eventual decisão de desconsideração dos efeitos do MCSD escalonado fosse tomado. O agente entendeu que não anular o MCSD escalonado após constatação inequívoca de erro, criaria precedente para descumprimento das normas regulamentares, tornando frágil a fidelidade ao arcabouço regulatório e recomendou que eventuais efeitos apurados com a anulação fossem reconhecidos como sobrecontratação e exposição involuntária. Em resposta à contribuição, a superintendência sustentou que recomendara a instauração de processo de fiscalização para fortalecer o arcabouço regulatório e prevenir que erros simulares fossem cometidos no futuro. A CEAI, do Ministério da Fazenda, manifestou o entendimento de que conceder tratamento diferenciado poderia afetar a credibilidade da agência reguladora, provocar a judicialização da matéria, aumentar a incerteza e enfraquecer o marco regulatório. Questionou a possibilidade de desconsiderar os efeitos do MCSD com a tratação escalonada, criando mecanismo para diluir os efeitos financeiros ao longo do tempo e amortecer os impactos das distribuidoras envolvidas, mantendo-se a isonomia regulatória entre os agentes. A CRM apresentou um caso hipotético na tentativa de explicar didaticamente a dificuldade de desconsiderar os efeitos do MCSD, mostrando que as decisões adotadas por dois agentes ao participarem de leilões de MCSDs de energia basearam-se nas informações disponíveis naquele momento. A superintendência comprovou que essas decisões certamente seriam diferentes caso as três UTSs tivessem sido impedidas de participar do mecanismo do MCSD contratação escalonada. E diante da dificuldade de reversão do problema, das consequências para o gerenciamento da cobertura contratual por parte das distribuidoras e dos eventuais prejuízos e benefícios aos agentes, decorrente da decisão de corrigir o problema identificado, entende-se que a solução que causa menos impacto aos agentes e aos consumidores é manter a decisão referente ao Paranapanema, mas declarar vale do MCSD contratação escalonada executado pela CCE para as UTSs Vale do Tijuco 2, Maranhão 3 e Baixada Fluminense. Ressalta-se ainda a necessidade de instaurar processo de fiscalização para verificar o controle da CCE na execução do mecanismo dos MCSDs. Então, diante do expor-se considerando e das considerações apresentadas no processo 48500-0048-54-2016-26, voto por manter os efeitos decorrentes do despacho 3.332 de 2015 para a usina Paranapanema, declarar válido o MCSD contratação escalonada executado pela CCE em 2012, com efeito a partir de 2015 para a UTS Vale do Tijuco 2, Maranhão 3 e Baixada Fluminense, instaurar processo de fiscalização para verificar o controle da CCE na execução do MCSDs. É o voto. Em discussão. Aqui, André, talvez mais de forma aqui, ao invés de instaurar processo, talvez orientar a fiscalização que o faça. Ok, então, em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a diretoria decidiu por manter os efeitos decorrentes do despacho 3.332 de 29 de setembro de 2015 para a usina termoelétrico TEP Paranapanema, declarar válido o mecanismo de compensação de sobras e déficit, MCSD, com tratação escalonada, executada pela CCE em 2012, com efeito a partir de 2015, para os UTS Vale do Tijuco 2, Maranhão 3 e Baixada Fluminense, e determinar a área de fiscalização que instua processo de fiscalização para verificar o controle da CCE na execução dos MCSDs. E podia apontuar, Rumi, determinar a SFF, né? É para ser mais direto, né? Então, determinar a SFF, né, que proceda a abertura de um processo de fiscalização com vista a fazer essa apuração, a SFF. Próximo item. Próximo item. Obrigado.